Aí galera, trazendo mais um vídeo para o nosso canal aí, trazendo esse vídeo aqui para o canal, isso é um problema que muita gente tem quando a televisão não liga, a maioria das pessoas que tem TV aí já passou por isso, liga na tomada aí, e a mesma não vem ligar, é só uma televisão Samsung, modelo, ela é uma Samsung, modelo N49MU6100G, bom galera, essa televisão é dessas novas que não tem parafuso, essa TV chegou aqui na minha oficina, eu já desmontei ela para adiantar, tem muitos vídeos aí na internet ensinando aí como que faz para desmontar essa TV aí, então vou para adiantar aí, eu já abri ela já, vou tirar essa capa dela aqui, TV, televisor, como vocês podem ver aí, essa televisão ela chegou com sintoma o seguinte, eu vou ligar ela na tomada agora para vocês verem, eu vou virar ela aqui, desculpa aí galera, ela tá virando a TV, então ela chegou com o seguinte sintoma né, vou apagar a luz aqui, eu vou ligar ela para vocês verem aí, o que que tá acontecendo com essa TV, galera liguei ela na tela, olha como é que ela fica, não sei se dá para ver, não sei se dá para perceber aí, mas aí ela liga, aparece alguns retraço, aparece um retraço aqui no meio, aparece alguns retraço aqui, ou seja, ela liga o backlight, mas desarma a placa, ela vai desarma a fonte ó, ela vai... essas TV Samsung elas dá muitos problemas, então chegou nessa situação aí, esse televisor aí chega, então ele não vai ligar, é um aparelho que não vai ligar, não sei se vocês perceberam o retraço aqui ó, dá para ver se eu anotar a linha na vertical né, então galera aí é o seguinte, o televisor quando ele faz isso, geralmente tem que trocar a tela, virei ela de novo aqui né pessoal, então é o seguinte, o televisor quando ele faz isso né, eu já analisei para adiantar, já analisei a placa lógica, a placa lógica ela funciona né, ou seja, eu sei que ela funciona, eu sei que a fonte funciona, é o primeiro teste que vocês podem fazer aí né, para ver é igual falei, primeiro você liga a TV, liga a TV, vocês notam aí que ela desarma a fonte, então o que que nós vamos fazer né, eu particularmente, que que eu faço, eu primeiro eu faço alguns testes, primeira coisa que eu faço é, vou remover aqui ó, o cabo flex né, vou remover um primeiro e testar a TV para ver se ela liga né, ver se a TV liga normal, observa aí ó, ela acende a luz do LED ali ó, ela acendeu a luz do backlight, permaneceu ligado aí ó, permaneceu ligado, então o que que acontece, só que não dá imagem aí, tudo, backlight aceso né, mas não tem imagem nenhuma, nada, geralmente ela tem que aparecer o sinal aí do HDMI que tá desconectado, então observe, mas ela não, já não desarmou mais, quer ver quando eu ligo, desculpa aí galera, é a primeira vez que faço um vídeo aí né, para ajudar aí, eu vou ligar esse cabo aqui ó, cabo flex, esse vídeo aqui é para os robistas né, cara que é robista na área de eletrônica, igual eu fui muito robista, ainda sou aí um robista em muita coisa, ainda me aventuro muito ainda né, amo eletrônica, gosto muito de eletrônica, aconselho aí vocês, para quem gosta de fazer o curso né, tem muitos amigos aí que eu fiz no YouTube, que dão um curso aí de eletrônica, observa agora, vou ligar a TV né, vou ligar a TV, vocês podem observar aí ó, que ela liga, e desliga, pois é galera aí, voltando aí ao vídeo, eu tive que atender a ligação aqui né, observa aí ó, que na hora que você liga ela, ela quando ela tá ligando tudo aí ó, ela liga, e desarma a fonte ó, vai desligar, desligou, vai ligar de novo, só fica assim, agora tá lá ó, tela preta, não quer liga, liga só com um traçozinho, só com um traçozinho, mas é isso aí, então galera, o recurso aqui né, eu já olhei toda a placa, já testei a placa, vou pôr de novo para testar para vocês ver que realmente a placa está boa né, eu tenho esse aparelhinho aqui ó, do EasyCast, vou colocar ele aqui na, na porta HDMI 1 aqui ó, HDMI, vocês vão ver aí ó, que a placa, a placa de dedo tá perfeita, quer ver, então o que acontece, eu coloquei o HDMI, vou desligar a TV, vou tirar o cabo flat, não esquecendo viu moçato, sempre tirar, desligar, antes de colocar o cabo flat, ou tirar, retirar qualquer cabo aí da placa tá, sempre desligar na tomada e ligar de novo né, então vou ligar para vocês verem sem o, sem o cabo, tanto faz tá, aqui eu já fiz o teste, tanto faz eu tirar um ou tirar o outro né, o defeito é um só, tá ligando, viu, ela deu som, mas sem mais, só o backlight aceso ó, só fica o backlight aceso ó, mais nada, tá vendo, se, vou desligar da tomada de novo, se eu tirar o flat de baixo, e ligar o de cima, às vezes pode ter alguém aí, com uma situação diferente, então ó, para vocês verem ó, liguei, já liguei agora o de cima, desliguei o de baixo, para ver, onde dos dois flat, se o problema tá, pode também tá na VECO embaixo, observa ó, ela também não desarma ó, tá vendo, ela não desarma, continua do mesmo jeito, ela vai iniciar, tá vendo, iniciou, mas sem, tá vendo, mas sem nada, sem mais, sem nada, então o que que acontece galera, então, já né, passando aí, primeira vez que eu gravo aí o vídeo, tá, por favor ajudar nosso canal aí, né, Zueiro Medina, nosso canal, na verdade é de comédia, mas aí eu tô gravando aí para vocês verem ó, já fiz todo o teste, então, nesse caso, que nem precisa eu fazer teste na placa da fonte, né, já tá descartado, porque a TV liga normal, a placa dá o som, ela libera toda, toda o HDMI aí, né, funciona bacana, tudo perfeito, então eu vou ensinar vocês agora, para não precisar de comprar essa tela, né, uma tela dessa custa muito caro, muitas vezes é melhor você jogar a televisão fora e comprar outra nova, então para fazer um quebra galho, vou ensinar a fazer um quebra galho, moçada, isso é um quebra galho, tá, isso aí, isso aí é para quando, às vezes você tá sem condição e não quer ficar sem a TV, precisa da televisão e não tem condição ainda de tá comprando uma nova, então eu vou mostrar aí o macete que nós usamos, né, então o que que acontece, é, eu vou começar pelo cabo de cima, né, eu vou, eu vou mostrar vocês aí, passo a passo, como é que é que faz, não sei se, se eu vou conseguir filmar direitinho, vocês perdoem se ficar ruim, mas eu vou tentar o máximo possível, o que que eu vou fazer, eu vou desligar a TV, né, vou desligar ela, observa, desliguei, né, vou colocar aqui o flat de baixo, vocês viram que quando eu coloco os dois flat, ela desliga sozinha, né, não tem jeito ela, galera, continuando o vídeo aí, observa aí, ó, ao invés de usar a tira, eu vou usar um durex aqui, ó, tá certo, eu coloquei um durex, isolei as trilhas aqui, ó, observa que dá para ver direitinho, ó, tá isolado, eu vou começar do início ali, ó, geralmente começa assim do início, né, porque eu não sei aonde tá o problema, ó, ó, pra você ver, ó, aí eu vou colocar, vou encaixar do jeito que tá aqui, ó, encaixar, os técnico aí de plantão, lembrando que o vídeo aí é só para robista mesmo, né, técnico, não que é técnico, não precisa disso não, os técnicos são para outros, o cara é, não entende, né, agora, para quem é robista, robista, já orelha seca, é que nem eu mesmo, né, robista, né, eu mexo com alguma coisinha, eu mexo mais é com notebook, né, então, aí eu coloquei lá, vamos fazer o teste, ver se liga, observa, a luz ligou, peca o light, piscou, desligou de novo, ou seja, não adiantou, resolveu, então o que que acontece, vamos tirar de novo, né, desliga a TV, tira, a fita, vou tirar e passar mais para frente um pouquinho, vou dar um pausa aqui, observa aí galera, agora cheguei mais um pouquinho para frente aí, ó, tá vendo, tem um negócio preto aí, porque eu já tinha marcado, mas tô fazendo para vocês verem direitinho, como é que é, tá isolado, né, vou colocar lá de novo, colocar, né, vou colocar aí de novo, vocês perdoem aí a filmagem aí, porque, não sou muito bom nesse trem não, observa, vou ligar de novo, né, e ver se a TV desliga de novo, tá ligando, observa aí, ó, agora não desligou não, tá vendo, ligou o backlight, ó, observa, ó, ó, foi lá, ó, ó, vai para vocês verem, ó, tá vendo, funcionou aí, ó, tá meio manchada, é lógico, que não vai ficar 100%, né, porque a tela já não tá boa, você vai conseguir, não vai ficar 100% o certo aqui é trocar a tela, né, mas esse é um quebra galho, ou seja, se eu tivesse que encomendar uma tela e ter que esperar, ó, já poderia assistir, ó, tá vendo, e você vai para qualquer LCD, isso aí não tem, não tem história, ó, observa que ainda ficou a linha na vertical, ó, tem a linha no meio, que não sei se vocês conseguem ver, ó, a linha na vertical aqui, ó, essa linha na vertical, para mim mudar ela, né, eu vou procurando aí entre os flats, né, até eu conseguir achar isso, eu conseguir tirar ela, se ela sair da, eu não sei se sai, eu ainda vou fazer um teste ainda mais, vocês viram aí que eu consegui, então o que que acontece, eu vou agora tirar e afinar mais a fita, e vou afinando ela, até eu conseguir mais recurso, né, a hora que eu conseguir mais recurso aqui, que estiver fininha, né, eu vou pôr, vai dar uma cor mais bonita, ela vai ficar 100%, pode ser que fique só com risco vertical, eu não preciso trocar a tela, né, eu vou dar um pause aqui para ver, vou diminuir aí, vocês viram aí como é que é feito, né, então pessoal, aí ó, diminuir aí, ó, volta no vídeo, diminuir agora, né, por um bem menor, né, vou colocar e nós vamos fazer o teste, ver se eu consigo uma ligação mais, o rapaz me chamando, eu vou atender, daqui a pouco eu volto, voltando aí, né, acabei de pôr aí para vocês verem, vou atender um cliente ali que chegou, aí observa, é agora, já diminui a fita, vocês viram que era bem mais estreitinha, eu tinha achado mais ou menos na posição, aí ó, olha, observa aí, ó, ficou bastante linha ainda, tá vendo, bastante linha, tá vendo, ainda tem muita linha, não, vou tentar tirar ainda, vou tentar tirar, ó, vou tirar aqui, ó, nem vou desligar a TV, ó, já vou tirar, observa que quando eu tiro, já desligou, vou tirar, vou tentar chegar ela mais para cá um pouquinho, ver se eu consigo tirar a linha, ó, vou dar um pausa aqui, porque não tem jeito de eu fazer segurando, ó, galera, vamos voltar aí mais aí para tentar aí, né, aí galera, ó, diminuiu aí, ó, quase que 100%, tá vendo, ó, as linhas, como dizem, ainda fica linha, porque não tem jeito mesmo, ó, mas já dá para assistir do jeito que tá aí, ó, tá vendo, o televisor quase 100% recuperado, ó, e é isso aí, galera, se vocês gostaram aí, deixa o joia, deixa o like para nós aí, né, sempre, sempre, já tem vários vídeos aí engraçado aí no nosso canal do Vira do Medin, vocês viram aí como resolveu o problema da TV, para não precisar de comprar uma tela LED nova, tá vendo, uma tela dessa deve ser uns mil reais, um 49 polegado, então fica aí a dica, galera, e depois de montada aí, ó, vocês podem ver aí como é que ficou, tá vendo, com a linha, né, igual eu falei, mas recuperou o LCD, ó, tá começando, é fácil de achar, né, é bem caro, mas tá aí, né, a dica aí, moçada, esquece de se inscrever no nosso canal, e não dá uma força para nós aí, tá, Deus abençoe a todos, muito obrigado aí, viu, por ter assistido, ficar com música aí, aprendido mais um pouquinho, para aqueles que já sabem, um abraço, né, tô sempre aí na internet assistindo os vídeos dos amigos também, né, me diz aí agora, o que é que eu vou fazer, aqui o F é forte, e aí